Muitos na quebrada Pode ser que for que nós não treme O rap não é lombra nem piada Não vai moscar na quebrada Vacilou é bala, vacilou é bala Vacilou os malas, vacilou te cata Vai, te acaba Vacilou na quebra, vai pagar O rap não é lombra nem piada Certo pelo certo, errado não tem vez Cule o seu safado a bola da vez Isso aqui é nosso e nós defende Pode vir que tem bala no pente Vário chegado com disposição Sem essa fita de tirar ladrão Vou começar minha perseguição De repente vou até catar você De repente a morte vai te ver O rap é que não para, se não ajuda não atrapalha Sai fora seu canalha Pra mim você já é até finado Cule o seu grande safado Safado Muitos na quebrada que trabalham Outros nada são, atrapalham Esses que atrapalham deixa falha Vão ficar pequeno na quebrada Isso aqui é nosso e nós defende Pode ser que for que nós não treme O rap não é lombra nem piada Não vai moscar na quebrada Vacilou é bala Vacilou é bala Vacilou os malas Vacilou de carta vai Se acaba Ou é o tema, tô no esquema Negão taíde é problema Vamos a forra, porra aí Tudo dentro vai, não espera, puxa Sapo pula como é que arranca a minha Truta meu, nem vem Que não vai rolar Casarão ta cheio de maluco pra avalizar Não bota fé, não vai rolar Essa é a sua desacreditar Tô na minha, na razão Truta é truta, eu fui Você não Depois de morto só resta o caixão Oh não Tá vivo, respeita ladrão Tu respeita, eu respeito Eles vão respeitar Pilantrou, eu vou cobrar Nego taíde vai cobrar Muitos na quebrada que trabalham Outros nada são, atrapalham Esses que atrapalham deixa falha Vão ficar pequeno na quebrada Isso aqui é morso e nós defende Pode ser quem for que nós não treme O rap não é lombra nem piada Não vai moscar na quebrada Não vai moscar na quebrada Vacilou é bala Vacilou é bala Vacilou é bala Vacilou os malas Vacilou de carta vai Te acabar Fale o que quiser pode falar Tudo que se faz aqui se paga Tudo tem seu tempo, sua vez Só ideia certa pra se quebrada Um, dois, um Tá ligado como é, irmão? Atitude que é de ladrão Não dá mole para os vacilão Porque vacilou é bala Vacilou é bala Não tô nem aí Se meu som não te agrada Sai comédia, vaza Meu rap é de quebrada Verdade não é todos que aguentam Na cara E quanto orgulho Pra mim é um otário O rap pelo rap não deve ser tirado Judas traidor Não tem vez no entorno sul Sanko, mas de gangsta, chico Motherfuck you Muitos na quebrada que trabalham Outros nada são atrapalham Esses que atrapalham deixa falha Vão ficar pequeno na quebrada Isso aqui é nosso e nós depende Pode ser que for que nós não treme O rap não é lombra nem piada Não vai moscar na quebrada Vacilou é bala Vacilou é bala Vacilou os malas Vacilou te cata Vai Se acabar Outro Tchau.